Se um dia o agente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Se um dia o agente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu O meu coração é meu, doidinho meu O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu O meu coração 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 é meu, doidinho meu Proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso, não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na vamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na vamba É hoje que essa merda que se apaixona Tu vai ficar de pé na vamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na vamba É hoje que essa merda que se apaixona E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa O nove e a malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso, não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na vamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na vamba É hoje que essa merda que se apaixona Tu vai ficar de pé na vamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que o saboninho se apaixona E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de costa Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que o saboninho se apaixona Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que o saboninho se apaixona E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Silvão Salles, cantor apaixonado Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós ieß Ainda sinto o cheiro Do mouvement Tu iteration Dormir Si Eu vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, o que tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Gostei de ficar em casa e parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, o que tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, o que tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, mensagem no face Liga a compra, mensagem no face E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no bar E a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Romano sim, pra dizer que tá bem Liga, cobra, planeta tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, planeta tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, planeta tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na festa ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, nada que enxada Chorei, quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Trista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei Silvano Sérgio Silvano Sérgio O cantor apaixonado Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde Eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não E ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não DJ Marilson Ah, DJ do patidão Pitona aí Não entra essa instrução não Meu irmão Pro profissional só assiste lá Tá ligado, né? Pitona aí Eu atingiu Caiteiro, toca o negócio aí, todo mundo aqui vai dançar DJ Marilsa, o DJ do Batidão E tona aí E tona aí E tona aí Bota pra roubar nessa porra E tona aí DJ Marilsa, o DJ do Batidão Não entra essa instrução não, melhor, pro profissional se vai desfilar Bota pra roubar nessa porra E tona aí E tona aí E tona aí E tona aí Hoje eu vi esse amor que eu perdi e acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Da comida gostosa Subir, me chamar, já deu dó Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky, cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá